e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost punk aí vou fazer aqui a a game play né mas só que eu vou fazer com o engenheiros da última vez eu fiz focado nos trabalhadores não deu muito certo eu quero fazer com o engenheiro acho que engenheiro vai ser mais pauleira eu vou sentar lendo esses vagabundos os malditos os vagabundos trabalhadores a nossa o primeiro dia praticamente que já melvis a próxima lei eu vou fazer a capela a capela a capela a capela a capela vai ficar bem aqui no meio desses vagabundos desses vagabundos belezinha o que que esse cara quer em cara o que que esse cara quer em cara a docas 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 belezinha docas docas fazer trocas desde que d'aques e que d'aques a próxima vou fazer fish 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 por isso é preciso de a bosta ó e aí e aí e aí e aí asrift e aí e E aí e esse eu vou colocar a metal ou madeira madeira metal metal madeira mas metade a beleza sim um e esse vou escolher carvão esse eu vou escolher ferro outro vou escolher madeira belezinha o livro das leis o livro das leis próxima lei casa pública public house e regulações have changed né pra omita moral né this is vagabund ok dia casa de casa 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 o 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 Vamos, vamos, vamos. Vai ficar quantos dias antes? Não, não. Não, não. Eu vejo, telegrafo. Telegrafo, telegrafo. Vou colocar telegrafo aqui no canto. Vamos fazer a estrada até lá. Bem afastado. Próxima pesquisa. Fishing. Fishing Harbor. Vou fazer gameplay assim tipo velocidade super ultra mega blaster. Tá, agora a próxima pesquisa. Generation. Forager. Pra ter acesso a comida. Public House. Aí. Eu vou fazer a máxima de trabalhadores. Não, acho que eu vou fazer. Não, não. Coloca dois a menos e o resto trabalhador. Ordershipnet Novalei, 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 Novalei Repatriation Morgue, porque morgue 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 Tem que fazer só mil Tem que fazer recursos Depósitos de recursos Tem que fazer só mil 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 Aqui eu vou fazer Madeira Steel Esse aqui Esse 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 aqui Depois vai ser Madeira Steel Próxima lei Caso dos prazeres Evening Service Beleza, agora vou ter que fazer um próximo time Ah, bosta Próxima pesquisa Fora de porta Ele levou uns 50% mais rápido Beleza A bosta A bosta A bosta Eu vou tirar uma aqui A bosta 15, cara! Ah, mano! Ah, velho! Pronto. Eu fiz um time aqui. Você vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Né? Aí o próximo aqui vai ser... 900. Estil. Madeira. Estil. Madeira. Estil. Aí deixa eu pegar mais trabalhadores. Vou pegar trabalhadores. Estil. É isso! O que é que? Bom, chega a frente. Tem tempo para trabalhar. Vamos lá... Beleza, agora o próximo, eu não posso demorar, vou fazer esse profile, tem que começar a pegar isso aqui. Ae! Ae! Generator, profile alguma coisa. Pronto. Próxima pesquisa. Protective ventilation plant. Vou ter que ficar só no gerador agora. Vamos lá. Pronto. Ae! É... Eu vou botar tudo aqui. Ai... Setup camp! Vou ter comida. Comida sub-brands. Belezinha. Próxima lei, próxima lei. Casa dos Prazeres. Puteiro, né? Dá uma acelerada. Esse vai ser um jogo rápido. Ai, tu que usou a habilidade da capela. Ah, tô sem comida, velho. Pesquisa, 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 pesquisa... Tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Ai... Ventilation. Ventilation. Tem um monte aqui. Erem couldons, né? E aí, esse carvão. Carvão, preciso pegar carvão. Ok. Mitilação. Machinery. Machinery. 8. Estrutural. We have to make it. Estou seis dias antecipadamente. Vou ter que fazer a Bat House. Não vou fazer isso agora. Não tenho comida. Ah, bosta. Eu não fiz. Eu não coloquei gente aqui. Ah, bosta. Por isso que eu não estava vindo comida. Ah, mano. Vou colocar um desse aqui. Dois engenheiros e um trabalhador. Olha, shippement. Ó, comida. Produção de comer tem que ser... Ah, não. Não dá. Vou tirar. Ah, tô sem comida. Ah, tô sem comida. Beleza. Uma xinx. Ah, vou ter que fazer o... Esse aqui. Ah, vou ter que fazer o... O... Shift Structure. Ah, próxima pesquisa. Protected Structure. Trabalhador, cara. Working time. Vou subir aqui a motivação. Vou tirar um aqui de cada. Metal. Vou tirar um aqui. Vou botar um aqui. E... 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 Próxima lei. Oh, agora já tem esse aqui, labor. Safety procedure. Ó, esse aqui, ó. Agora eu vou fazer esse aqui. Transport arrived. Agora eu vou pegar mais... Mais, 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 mais funcionários. Esse, esse. Vou fazer esse aqui. Ah, bosta. Preciso de funcionário. Ah, bosta. Preciso de funcionário. Ah, bosta. Preciso de funcionário. Vou tirar dois. Vou botar um aqui. E outro aqui, para trabalhar. Vamos ver como é que está esse schedule. Cinco dias antes do previsto. Vou aproveitar para fazer mais tendas. Tendas. Enquanto, né, não vem pessoa. Vou fazer tendas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Dispensar... 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 Foundry... Vamos fazer Foundry... Última... Foundry... 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 The shift's over. Time to grab a bite. Foundry... gebouro... Foundry... 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 Bom dia, pessoal. É hora de ficar ocupado. Foundry! São uns 30 de porcaria. Optimize Edge. Vou trocar esse negócio aqui. Still, change for food. Yeah! Get some rest, people. Deixa eu salvar. Salvar pra... Autum. Autum. Resume. Oh, basta. Na balé, na balé, na balé. Should shift. Staying dead. Stand dead. Estendid shift. Estendid shift. New rules are in place. Ah... Vou tirar um aqui. Botão aqui. E aí Obrigado fazer o time mais é de Tiff de IMPROVEMENT 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 Vou colocar as 3 aqui Vou ligar essa porcaria aqui Vem aqui pessoal, tem trabalho para ser feito Próxima lei Próxima lei Próxima pesquisa Upgrade docks Reloadio station Vou pegar mais trabalhador Próxima lei Próxima lei Próxima lei Próxima lei một Vamos lá. Vamos trocar por comida. Vai explodir essa bagaça. Vamos lá. 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 Legal, um desse é esse trabalhador. Livro das Leis. Não, não, não. Oh... Ah, mano. Acabou o recurso. Já estava na hora das coisas explodirem. Falei. Eu falei, eu falei, eu falei. Ah, bosta. Falei. E aí E aí E aí E aí Beleza Agora a próxima pesquisa E aí Eu não vejo o processo Depois que eu fazer isso aqui E aí 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 Com falta por quadros E aí E aí Eu vou focando os engenheiros E aí 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 Labor Factory E aí 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 belezinha agora a próxima 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 eu vou fazer só mil upgrade doc a expressão de tudo precisa pegar madeira o transporte e a Vamos ver como é que está o nosso schedule. Vamos ver como é que está o que 11 horas atrás do combinado. Malditos, malditos. Vamos ver como é que está o seu trabalho. Ah, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Upgraded, são mil. Vamos ver como é que está o seu trabalho. Vamos ver como é que está no máximo. Vamos fazer enfermaria também. Ok. Vamos ver. Vamos ver como é que está o seu trabalho. Vamos ver como é que está o seu trabalho. Vamos ver como é que está o seu trabalho. Ah, estou atrasado, cara. E aí Ah precisa de gente aqui Vou tirar um aqui, vou botar um aqui Ah engenheiros cara Ah bosta Ah Vou tirar um engenheiro aqui Aeee Aeee, próxima pesquisa Ah Aeee É de cupos morforgers talvez Vou para o número 4 É de cupos morforgers Mais de cupos morforgers Ahhhh Ah Aeee É de cupos morforgers E aí É de cupos morforgers E aí É de cupos morforgers É de cupos morforgers É de cupos morforgers É de cupos morforgers Ah 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 Aêêêêêêê recursos só meu range desse aqui não precisa ficar toda hora de colocar só meu gente não só meu o air filtration você vem e faz isso aqui não tem carvão . 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 Esteem é mudado, coquinha esteem. Esteem é mudado, basta. a ver como está o progresso há três dias antes do do prazo a ver como está o progresso há três dias antes do prazo agora vou ter que focar no 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 overseas o interna promotion A espécie é interessante, mas eu preciso seguir nesse aqui, eu tenho que seguir nessa linha. Se não, eu vou me fufu, me fufu. Labora. Overseas. Estacion. 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 A, E. Coloquei uns trabalhadores, o próximo vai ser só engenheiros. Vamos lá. 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 Ah, cara. Vamos lá. 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 Beleza. Ae! Leide, preciso fazer leide, leide, leide. Vou sentar ali nesses vagabundos. Security Outburst. Vou fazer Security Outburst. E esse tá parecendo sabe o que? Tipo, pesquisa. Engenheiro é como se fosse lei e a ordem. Engenheiro é lei e a ordem, entendeu? E dos trabalhadores é como se fosse a fé, entendeu? Tá quase o mesmo esquema. Ai, tem que fazer pesquisa, pesquisa, pesquisa. Safety Improvement. Waiting. Move on! Abausta! Abausta! As cara pede tudo, cara. Ai, tô com uma raiva desses malditos. O que você consegue fazer aqui pra mim, seu maldito? Aonde você consegue fazer? Apoi. 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 Ele está literalmente meio fofo, eu abri o posto médico e os caras ainda querem mais O que é isso cara? 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 Atenção, oryxê acabou! Que beleza! Power pump, power pump! Obrigado. 1 por 50, não quero esse aqui. 1 por 50, não quero esse aqui. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Agora vou ter que fazer... Mais forager. Por enquanto eu tenho comida sobrando, então não vou fazer advanced fishing. Pesquisa, 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 pesquisa. Opa. Vai explodir alguma coisa de novo aqui. E aí eu vou fazer mais um mais um mais um mais um mais um recurso não fute que fora de alguma coisa pesquisa o povo as trocas o será que é a de fazer tem que pedir mais mais trabalhador e trabalhadores a velha de novo o 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 convite tudo beleza a comida o 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